É rapaziada, hoje, hoje eu vou abrir, eu vou abrir, olha que maravilha, eu vou abrir pra ver como é que tá, tá molinha, tá molinha né, então eu vou abrir aí pra ver como é que tá e vou botar desse pote aqui, sabe o que que é, sabe o que que é, minha jaca papai, olha, que maravilha, ó, tá molinha, molinha cara, ó, pior que eu não sei nem como é que abre isso daqui, acho que é, Ai, assim, papai, ó, então eu vou abrir aí, né, eu vou abrir, hum, tá cheirando, tá cheirando, vai, hum, tá cheirando, minha jaquinha, eu vou abrir aqui, deixa eu botar aqui meu tripézinho aqui, Eu vou procurar meu tripézinho do papai pra botar a jaquinha, não, não é botar tripé não, vou botar assim mesmo, pois é, vou botar assim mesmo, vamos ver como é que vai ser essa jaquinha, vou botar a câmera aonde, vou botar aqui, ó, vou botar aqui, aonde, 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 eu tô sem tripé, eu tô sem tripé aí, então vou gravar pra vocês aí, sem corte, sem corte, vamos botar aqui, ó, aqui no gatinho, rapaz, ó, aqui no cancho, né, então vamos abrir a bichinha, eu acho que é assim que abre, não sei não, hein, Eita O negócio tá duro Rapaz, acho que é assim Bora Eita neném, olha Olha que dedê Olha que maravilha, papai Que maravilha Já lavei minhas mãos, né Agora eu vou botar aqui dentro esse negocinho aqui Só esses carocinhos Eita, papai Eita Cadê mais? Cadê mais aqui, ó Papai Olha Que delícia Que delícia, papai Vou botar aqui e vou botar pra geladeira Vou botar na geladeira Vou botar na geladeira Tá vendo Hum, cheio de cola Tá cheio de cola Caraca é cheiroso demais, cara É cheirosa demais Ah, tá de sacanagem O motor vai passando Tem música aí Hum, papai A gente pensando que aqui tá Tá mofado Tá azul Tem mais um aqui Tem mais um aqui perdido Deixa eu ver se tem mais algo pra cá Pra cá não tem mais nada Se tem pra cá Acho que esse daqui não tá bom não Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que não tá bom não se tá aqui não Tem que botar na geladeira de geladeira Deixa eu abrir o restante aqui Pra você ver Papai Deixa eu abrir aqui o restante Eu não sei nem se abre assim não Rapaz, é a primeira vez que eu tô abrindo aqui Tá cheio de cola Olha Tá cheio de cola, cara Olha Eita papai, ó Olha Eita papai Mãe matia Olha Que delícia Eu nem provei Vou provar só depois Vou provar só depois Eu tô só tirando aqui Pra guardar Depois o que eu vou fazer Vou cozinhar os caroços dela Os caroços dela cozidos é muito bom, cara Ó Ó O carocinho dela Como é que é Vou botar aqui dentro também Pra cozinhar mais tarde Né Eita papai Eita papai Minha mão tá lavada, hein Minha mão está lavada, papai Minha mão está lavada, papai Não sei Vou meter a mão aqui Metei a mão Agora o neném aprendeu Papai Que delícia Não sei se isso aqui tá um bom Acho que tá um bom Isso aqui tá um bom Acho que não tô bom Não Tu é doido É delícia De mais Só tem muita cola Não sei se Se presta Estou enchendo aqui O balde Estou enchendo aqui o balde O botão do O botão do botão do bom O botão do o botão do botão do bom Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Olhe, olhe 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 É coisa demais Tudo vai caber tudo ali dentro Será que vai? Olha Pipinho Olha Pipinho Olha Pipinho Minha mão está lavada Minha mão Minha 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 mão está lavada Aqui Só é ruim de tirar Isso aqui Ficou um desperdito Por aqui Tirou isso aqui Depois eu tiro o restante Depois eu tiro o restante Aqui está tirado Agora eu vou ali embaixo É isso aí rapaziada É jaca demais E tem mais jaca lá Tem muita jaca cara Muita jaca lá Ih rapacal no chão Deu muita jaca Então é isso aí Se você gostou do vídeo aí Né? Deixa o seu like aí Show de bola Se inscreva E vou lá Amém